Carnaval com alegria, respeito e sem violência. Esse é o objetivo do Bloco do Disque 100, uma campanha lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A repórter Caroline Campos conversou com os responsáveis pela campanha e traz os detalhes. Acompanhe. A festa mais popular do Brasil está de volta e promete vir com tudo após dois anos de pandemia. E o lema Dalton, a alegria é um direito fundamental. E é com essa pegada que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança a campanha do Bloco do Disque 100. É totalmente sigiloso, as denúncias são recebidas, tratadas e encaminhadas dentro de um total fluxo de segurança para que as pessoas não só tenham a resposta necessária, como também tenham os seus dados preservados. A campanha pretende combater todas as formas de violação de direitos humanos. Rita Oliveira, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, explica como as denúncias são encaminhadas. A população vai tomar conhecimento mais ampliado do canal de denúncias e de que ele é um instrumento capaz de dar encaminhamento a denúncias de violações de direitos humanos, violência sexual, abuso, assédio, abuso contra crianças e adolescentes, LGBTfobia, racismo. Todas essas denúncias podem ser recebidas no canal do Disque 100 e vão ser apuradas e encaminhadas para os órgãos competentes para fazer intervenção, aplicar medidas protetivas e também fazer apuração de responsabilidades. A retomada do Disque 100 deve ser festejada sim. Ele é um espaço em que as pessoas podem denunciar as violações e essas violações podem ser encaminhadas para as autoridades tomarem as providências para poder proteger as vítimas de violação de direitos humanos ou também para poder adotar medidas preventivas ou reparar essas violações. No governo Bolsonaro, o Disque 100 foi desestruturado. O Ministério da Justiça afirmou em audiência pública em 2022 que somente 7% dos casos estavam sendo registrados no sistema e 93% dos dados eram perdidos. Com isso, os municípios não conseguiam atualizar nem visualizar dados anteriores. Nos últimos quatro anos, o Disque 100 se transformou em um instrumento, inclusive, para a realização de políticas contra os direitos humanos. Ele se tornou um instrumento para a perseguição, para atacar a luta pelos direitos humanos. Isso é inaceitável, porque o Disque 100 é uma política de Estado voltada justamente a promover a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, quando você deixa de encaminhar as denúncias, você desestimula que as pessoas se sintam protegidas, que as pessoas se sintam acolhidas pelo Estado. O serviço do Disque 100 é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, também com atendimento em libras. A ligação pode ser feita de qualquer telefone em todo o país. Tem todo um tratamento que faz um contato permanente com a pessoa e também que vai dar a resposta do que foi providenciado aqui pela ouvidoria em relação à denúncia que foi apresentada. É claro que a gente vai ter elementos mínimos de apuração para tratar essa denúncia internamente, para não tratar informações falsas ou denúncias vazias, mas após esse momento de verificação, há um acompanhamento dos técnicos aqui da ouvidoria para que essa denúncia tenha o devido encaminhamento. E também monitoramos as respostas que são dadas pelos órgãos públicos. A minha expectativa é que essa campanha seja o disparador de uma política de centralização das denúncias de violações de direitos humanos, mas mais do que isso, para que ela possa também estimular iniciativas que possam tanto punir os agressores, reparar as vítimas e prevenir a continuidade de atos discriminatórios de qualquer natureza. Legenda Adriana Zanotto